Em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br Boa noite, está começando agora o Expresso de Notícias Regionais. Confira as principais notícias dessa terça-feira. Um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada dessa terça-feira, 5 de junho, aqui em Tapes. O crime ocorreu na rua Arambaré, no Balneário Rebelo, quando homens armados entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, identificadas como Marcelo Silva de Lima, de 33 anos, e Mari Cristina Rodrigues de Oliveira. No primeiro momento, as duas vítimas foram encaminhadas conscientes, em estado grave, ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, com ferimentos no peito. Já pela manhã, Marcelo Silva de Lima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no hospital. A esposa dele, Mari Cristina, foi encaminhada ao Hospital da Capital, onde permanece sob cuidados médicos. Desde o início da semana, trabalhadores podem consultar se têm direito a receber cotas dos fundos dos programas de integração social, o PIS, e a formação do patrimônio do servidor público, PASEP. A verificação pode ser feita no site da Caixa e do Banco do Brasil até o dia 29 deste ano, quando qualquer pessoa titular de conta do PIS-PASEP pode sacar os recursos que tiver. O prazo ainda pode ser estendido pelo governo até 28 de setembro. Policiais civis da Delegacia de Serro Grande do Sul prenderam, na tarde desta terça-feira, um homem de 48 anos com sentença penal condenatória pelo crime de estupro. A prisão ocorreu por volta das 15 horas, no centro da cidade, e o preso foi recolhido ao Presídio Estadual de Camacuã. O crime ocorreu em 2010, na localidade de Data do Fragoso, no interior de Serro Grande do Sul. A ação foi coordenada pela delegada Caroline Calegari. E ainda segue valendo a campanha de vacinação contra a gripe. O prazo, prorrogado pelo Ministério da Saúde, segue até o dia 15 de junho para os grupos prioritários, que inclui pessoas com idades a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da área da saúde, professores das redes públicas e privada, gestantes e puérperas, além de portadores de doenças crônicas. Todo o público-alvo receberá as doses da vacina gratuitamente pelo SUS. Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com.